Da onde veio o Monarque? É de jogo, meu. Ah, lembrei uma coisa. Desculpa te cortar. O que? Daquele negócio que vocês me deram? Do Minecraft. Ah, picareta! Você fez o vídeo, não? Ah, enfiando, né? Não, não era enfiando. Não era enfiando. Não, você falou que ia fazer... Você sabe que negócio era... É horrível, não dá pra enfiar. Não, então, tu falou que tu ia fazer um pornô e aquele bagulho ia estar no cenário. É, pô. Ah, tá. Gente, a dread já extrapola, né? Enfiando. Cara, a dread. Era bem mais leve o bagulho. É. Eu fiz um que era tipo... Sabe de batendo no bumbum, assim? Ah. De spank, de spank. Então cumpriu a promessa. De spank. Maneiro. Mas tinha que ter mostrado o vídeo pra eles. Pô, tu não sabe o que ela fez, cara. O que ela fez? Quando ela foi lá participar do Flow com a gente na primeira vez... Ela é louca. Ela entrou no mar. Não, vamos gravar um vídeo aqui pro meu canal que é vocês reagindo a um pornô meu. Ai, inglês. Aí tava eu sentado. Aí tava ela sentada e o monarca, assim. E o alemão, ele tava sentado na cadeira bem assim, ó. E ele faz essa risadinha mesmo. Ele tava bem assim. Ele tava bem assim. Ele deve estar assistindo certeza. E a gente vendo ele socando a dread com umas pelotas gigantes na tela que era uma TV grande. E vocês assim... E a gente... Muito legal, dread. Não, cara. Eu não entendi. Eles tava fazendo ao vivo? Não. A gente tava fazendo um react de um vídeo pornô da dread. Eu tenho esse quadro no meu canal lá no QG da dread. E aí eu... E aí eu só coloquei aquele porque era a gente falando inglês. Falando inglês. E ele é professor de inglês. Era, né? Ou é ainda? Não, não. Já faz muito tempo. Já faz muito tempo que eu falo. Yeah? Então... Mas naquela época você era ainda? Não, já tinha parado também. E aí, mano, imagina um pornô. Eu e o alemão falando em inglês. O que você falava, amiga? Oh, yes. Oh, my God. Era tipo isso. Fuck me. Fuck me. Oh, yeah. Entendi, entendi. Vai. Não, só que tinha um... Deslembra? Eu lembro. Eu lembro. Tinha uma introdução. Tinha umas frases e tal. A introdução tinha até várias, né? Não. Era tudo de... Posso falar o que era? Ai, eu tenho vergonha, mas eu não faço mais essas coisas. Fala. Era de stepbrother. É. Que isso? Era de... É tipo incesto que não é incesto de verdade. Que não é incesto, porque é step, é tipo irmão... Puxiço, adotivo. Irmão puxiço, é. Tipo, seu pai casou com uma outra mina que tem uma filha e aí você come a filha do... Gente, isso a gente vê todo dia no site. Irmão puxiço, sabe? Que babado. Não faço mais, não gosto dessas coisas, mas... A Fernanda tá achando que tá acontecendo aqui já. Gente, que babado. Não, foi tudo encenação. Era eu alemão. Era eu alemão. Era eu alemão, pô. Ai, mas a Fernanda era melhor. Aí elas falaram em inglês aí, o caralho, que pira, mané. Ai, gente, que vergonha. Tá no YouTube isso aí, gente, ainda. E, de repente, os caras cruzando loucamente, a gente vendo as pelotas do alemão. Não, e como que foi o reacting de vocês? Estou curiosa. Foi meio... Constrangedor? Não, não, né? Total constrangedor, cara. Foi um dos momentos mais constrangedores. Qual a parte mais constrangedora? Cara, você não tá entendendo. É a primeira vez que eu vi a Dread Hot na minha vida, na minha frente, ela já tava me colocando pra ver ela cruzando... Cruzando! Com ela do meu lado, entendeu? Com o marido. Pois é. E o marido te olhando. Me olhando. Me olhando assim, ó. Com uma cara de caralho, olha o tamanho das minhas bolas. E a gente, caralho, mané, que deprê. Sério? O Igor, sério? Que com a Dread Pelada você tava olhando o tamanho das bolas do alemão? É que não dava pra ver a Dread Pelada, só dava pra ver o buraquinho. Como assim? Porque tava socando e tava um close na socada, entendeu? Ah, foi um close. Tá. Entendi. E como foi esse close, Igor? Cara, era assim, ó. Tinha uma bunda meio dobrada, assim. Que era dela, né? Que era dela. E o alemão socando até a arbola. Até a arbola. Até a arbola. Tava depilada? Eu não lembro, não lembro. Detalhes daquela cabeça. Era branco? Não, meio branco, meio branco. Meio branco. Aparecia por trás? Era... Não, não. Aparecia assim, meio de lado. Dele? De lado? É, só que assim, era muito close. Muito close. E não lembra se tinha pelo? Cara, eu não lembro. Tinha, tinha, tinha. Tinha pelo. Ela falou que tinha pelo. Eu não lembro. Não lembro de verdade. Dá pra ver o mamilo? Não. Não tem, mas tava muito perto. Era muito perto. Mas para, amigo. Você viu grande parte do... Não era só close. Não, eu sei que não era só close. Mas na hora que você viu close, você olhou pra alemão e ele tava assim, entendi. O problema é que na hora do close eu olhei pro alemão e ele tava com carinha de... Viu aí? Viu aí? Viu? Pela cara dele, a grande parte tava dentro a hora que o alemão... Tava, tava, tava. É, entendi. A maior parte tava dentro. Tava dentro. Mas a maior parte mesmo é grande? Amiga, é. É? Tu nunca viu um pornô da Dread? Nunca. Eu vou mostrar, eu vou mostrar daqui a pouco. Eu vou confessar que eu já tinha visto antes, mas depois eu não consegui mais. Põe na tela. Põe na tela. Taca aí, Pikachu. Eu sempre duvidei das pessoas que falavam isso. Do quê? Eu tô duvidando ainda. Que não vê mais? Que não consegue ver mais, depois que me conhece. Não consegue mais ver meu pornô? É que não consegue, né? Você tem que parar de conhecer a pessoa, senão você vai parar de ganhar dinheiro. É que não é que não consegue, mas é tipo... É tipo, nossa, o pornô da Dread? Fiquei cego, meu Deus, não vejo mais. É tipo, eu não quero ver, tá ligado? Quando você tem um carinho de amiga... É, é, é. Cara, eu não... Tipo assim, poderia pesquisar e ver, mas não tenho vontade. Imagina se pra mim... É pra dar vontade. Mas pra mim, pra mim... É outra parada, amiga. É respeito, né? Passa a ser um desrespeito. É, amiga, é tipo um respeito. Para, gente, me deem views, velho. Gente, imagina o Dread. Assistam, por favor, não é desrespeito com isso. Vou te dar uma view. Galera, entrem lá e acessem o pornô. A OnlyFans da DreadHot tá imperdível, inclusive. Quanto que é por mês? Mano, é menos de 20 reais. Porra, tá perdendo, vai lá. Menos de 20 reais, velho.